Lala laia, lala laia, abre um alas que a praia vai passar Lala laia, lala laia, abre um alas que a praia vai passar Da história do Brasil, a praia vai apresentar Uma história diferente, venha comigo cantar Em Pernambuco, 1553 Havia uma escala conhecida Vamos mostrar a vocês Em cidade branco, gostava de açúcar Tinha liberdade nas senzalas Algumas de suas bonecas Vão desfilar em nossas alas A origem do açúcar Vamos mostrar como aqui chegou Foi Dom Henrique Que a cana importou Da Sicília para a Ilha da Madeira Daí passou para a Terras Brasileiras Da Sicília para a Ilha da Madeira Daí passou para a Terras Brasileiras La, 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 laia La, 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 laia Abram alas Que a Praiana vai passar La, 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 laia La, 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 laia Abram alas Que a Praiana vai passar Da história do Brasil O meu Brasil! A baiana vai apresentar Uma história diferente Venha comigo cantar La la laia, la la laia A meu alasque a baiana vai passar La la laia, la la laia A meu alasque a baiana vai passar Em Pernambuco, mil e quinhentos e cinquenta e três Havia uma escrava conhecida, vamos mostrar a vocês Vestida de branco, gostava de açúcar Tinha liberdade na senzala, algumas de suas bonecas Vamos destilar em nossas alas A origem do açúcar, vamos mostrar como aqui chegou Foi do que a cana importou Da Cecília para a Ilha da Madeira Daí passou para as terras brasileiras Da Cecília para a Ilha da Madeira Daí passou para as terras brasileiras La La Laia, La Laia Abre uma ala que a praia não vai passar Lá, 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 abram alas que a praia não vai passar Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l Obrigado.